Hoje eu trouxe a encomenda da minha cliente de São Paulo. Ela escolheu um topo capilar na cor preto azulado. E um detalhe interessante é que é possível alterar o tom da micro pele. No caso dessa cliente aqui, o tom da pele dela é um pouquinho mais escuro do que o meu. Então eu consigo fazer essa alteração, olha. Inclusive é possível deixar um pouquinho mais claro e também mais escuro. Detalhe da transição da micro pele. Esse tem um baby hair bem discreto. E essa peça eu chamo de tamanho médio. A medida dela é de 14 cm de profundidade por 10 cm de largura. Ela está pesando 70 gramas. E esse é um cabelo brasileiro extra fino. E eu vou colocar pra vocês verem. E esse é um cabelo maravilhoso.